Saudações investidores. Agora o Bitcoin cotado a 47.797 dólares. Bitcoin que encontra resistência na região dos 50 mil e tem uma correçãozinha da nossa pernada de alta dos últimos dias. A gente pode ter chegado num fundo importante, então por isso meu objetivo vai ser atualizar você sobre esse movimento, te mostrando os principais pontos de suporte que o preço não pode perder e os pontos de resistência que a gente precisa romper para confirmar uma alta. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no 4 Horas para te relembrar quais são, na minha opinião, os pontos mais importantes que o Bitcoin não pode perder para quem sabe a gente ter uma correção mais significativa aqui e ele precisa romper para a gente ir buscar zonas, quem sabe até de máxima histórica. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso no 4 Horas e vamos abaixar também o tempo gráfico para te mostrar alguns padrões gráficos que estão se formando aqui. Além disso, eu também quero fazer uma análise de sentimento completa, tá? Então, eu vou falar aqui dos nossos indicadores no TRDR. A gente tem considerações bem legais no nosso topo, quando a gente chegou a ultrapassar por alguns minutos os 50 mil dólares e também de um rompimento para baixo que a gente teve aqui. Com os indicadores de sentimento, eu acho que vai ter uma ideia bem legal aí para vocês de como a gente utiliza eles. Então, vamos falar um pouco sobre todos e vamos explicar para vocês por que talvez a gente tenha chegado num fundo importante. Além disso, hoje eu também quero falar um pouco sobre o Crypto Fear and Greed Index, que voltou para a extrema ganância. Então, era um sinal, sim, de possíveis problemas aí na tendência. E vamos abordar também um pouquinho sobre o S&P 500, que deu uma quedinha hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho da correlação que persiste, tá? Então, antes de começar, um recado rápido para vocês. Agradeço a participação de todos, dando sugestões de qual indicador vocês querem ver aqui uma aula mais avançada. E eu cheguei à conclusão que teve muitos comentários acerca do Long Short Ratio e do Order Book. Então, essa semana vão ter dois vídeos, tá bom? Um do Long Short Ratio avançado e um do Order Book avançado. E indo nessa pegada aqui, eu queria pedir para vocês comentarem aí no canal temas que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá? E podem sair da caixa mesmo. A opinião de vocês é muito importante para mim. Então, vamos lá. Já compartilho a tela aqui com vocês e começo no 4 Horas para te mostrar os pontos importantes aqui do Bitcoin. Na minha opinião, não muda muito desde ontem, tá? É necessário que a gente consiga fechar aqui anos significativos acima dos 50 mil dólares. E agora, depois dessa rejeiçãozinha aqui da região, só prova para a gente que realmente é uma região importante, tá bom? Se o preço consegue fechar um quendo no diário ou no 4 Horas aqui em cima, já seria um sinal de força muito grande para mim, que leva a gente a crer que a gente pode ir testar regiões de resistência bem mais acima, como os 53 mil e 56 mil dólares, ou quem sabe a máxima histórica, tá? Então, nesse momento aqui, para os bulls, os touros, retomarem o controle do mercado, na minha opinião, eles precisam ultrapassar e se manter acima dos 50 mil dólares como ontem, tá bom? Detalhe, já em relação aos pontos de suporte, eu vejo que realmente a gente tem esses 46 mil dólares como um ponto muito importante e eu vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto aqui, nos 45 e 800, porque depois eu vou te explicar por que abaixando um pouco o tempo grave, tá? Então, vamos para uma hora. Numa hora, o que a gente tem aqui? A gente, basicamente, tinha uma pernada extremamente forte, né? Uma pernada que levou o preço aí, sem corrigir, a subir bastante, né? Lá dos 43 mil dólares até acima dos 50, seja 16%. Então, é completamente natural que a gente tenha, sim, uma correção desse movimento, tá? Correção que, inclusive, já bateu um 0,382 de Fibonacci. E, na minha opinião, é importante que a gente consiga terminar essa correção, ou seja, onde ela for terminar, aqui, acima dessa região dos 45, 800, 45 e 700, que é a região também 0,618 dessa pernada, ok? Então, para mim, é importante o preço segurar esse suporte aqui. Porque nesse momento aqui, no curto prazo, vamos abaixar um pouquinho mais por 15 minutos, a gente teve um rompimento bem ruim aqui, tá? De um triângulo simétrico com muito volume. Então, repara aqui, a gente não tinha tanto volume em nenhum momento dessa alta aqui e a gente teve aqui um volume que pode ser de início de tendência, tá bom? Então, eu estou bem preocupado com esse volume e eu vejo que se o Bitcoin conseguir demonstrar força e romper, primeiramente, esse candle que está aqui em 48, 700 e, de uma maneira mais conservadora, os 49.200, eu acho que não tem muito que segure ele, tá bom? A gente ainda tem uma confirmação maior de 50 mil dólares, mas romper os 49.200 já seria uma demonstração de força muito grande e que, depois desse candle aqui, não vai ser fácil, tá bom? Na análise de sentimento, a gente vai analisar alguns pontos que podem mostrar para a gente se a gente está ou não chegando no fundo. Então, já vamos para a análise de sentimento falar um pouco sobre isso. Falando aqui de pontos onde, antes de ir para a análise de sentimento, desculpa, de pontos onde a gente pode corrigir ainda, eu vejo aqui que, sem dúvidas, a gente ainda pode ter uma correção um pouco mais significativa para pegar, quem sabe, essa região aqui dos 46.600, como vocês podem ver, dos últimos dias aqui, de uma amostragem desde o dia 25, é o ponto de maior suporte no gráfico, tá bom? Então, talvez a gente ainda tenha uma correção mais forte entre esses 46 e 500, quem sabe os 46 ali, se perde os 46, se vai lá para os 45, 700, já começa a ficar preocupante, já começa, na minha opinião, a gente ter uma maior probabilidade de ter uma onda, basicamente mais uma onda de baixo aqui, levando o preço, quem sabe lá nos 40 mil dólares, que pode ser uma grande oportunidade para a gente, pensando no longo prazo, correto? Mas, não vamos falar tanto do longo prazo no vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais do price action, vamos para os 5 minutos, para isso eu vou utilizar o TRDR aqui, tá? No TRDR, eu consigo primeiramente dar uma analisada no passado aqui, o que estava acontecendo quando a gente rompeu os 50 mil dólares, tá? Olha só, quando a gente rompe os 50 mil dólares, reparem que o nosso long short ratio, em vez dele cair como a gente gostaria que ele acontecesse, ele subiu bastante, tá? Ele saiu do 1.76, mais ou menos onde a gente estava fazendo o vídeo, até a região aqui dos 2.3, tá bom? E justamente onde tinha mais gente acreditando que o preço ia romper, né? Mais gente em long, o que aconteceu? O preço reverteu, formamos um topo, tá bom? Então, por isso que a análise de sentimento é extremamente importante para a gente confirmar ou não um rompimento da análise técnica, né? A gente sabia que os 50 mil era uma região importante, a gente, tá bom, acaba que não rompeu direito, né? Não fechou nenhum candle significativo lá cima, mas olhando a análise de sentimento era muito óbvio aqui que não tinha entrada, porque o long short ratio subiu, o que não confirmava esse rompimento, e a gente vai ter vídeo essa semana falando sobre isso detalhadamente. E também a gente vê aqui muitas instituições no book fazendo força para o preço não conseguir subir, elas tentando distribuir, né? A gente, inclusive, também vai ter vídeo falando sobre isso de maneira avançada essa semana. Então, aqui, nada confirmava esse rompimento pelos nossos indicadores de sentimento, tá bom? E um ponto aqui que me chama a atenção é que todo esse movimento que a gente tem aqui, repara que a gente não tem tanta liquidação. Pelo menos lá no topo foi a maior liquidação que a gente teve, e antes da gente corrigir até, por exemplo, esses 48 e pouco, a gente não tinha liquidação significativa. Repara aqui embaixo que as pessoas que estavam em long não foram tão liquidadas. Então, essa galera que entrou errado aqui, olha só, ela ainda estava no jogo, digamos assim. Quando que elas começaram a sair? Agora, depois desse fundo, tá bom? A gente formou um fundo importante com liquidação significativa aqui. Se a gente for somar, vai dar quase 50 milhões de dólares em liquidação. Então, sim, a gente formou um fundo importante, tá? Mas, como a gente tem, na minha opinião, aqui um candle de rompimento significativo, eu gostaria de ver o preço demonstrando força. E se ele consegue romper primeiramente o candle e depois os 49.200, aí eu acho que não tem nada que segura. Porque aí a gente já vai ter captado a liquidez e, a partir daí, a gente pode continuar nossa tendência de alta, tá bom? Então, candles assim, são candles que ou começam uma tendência, ou liquidam e stopam todo mundo para o preço voltar a subir depois, tá? Então, realmente, ponto decisivo aqui no Bitcoin. Vai ser bem interessante ver essa luta que promete ser bem forte e bem intensa nas próximas horas. Outro ponto aqui que pesa a favor desse movimento aqui é essa queda no Open Interest. A gente tem aqui, basicamente, o que eu estava falando com vocês, muita gente que entrou em long e errado nessa região sendo estopada. Então, a gente tem uma queda aqui dos 5.14 bi para os 4.89, ou seja, cerca de 250 milhões de dólares aqui de queda do Open Interest. Muitas pessoas sendo estopadas. E a gente sabe que essas pessoas saíram do trade porque o nosso long short ratio caiu dos 2.2 que estavam aqui antes da nossa queda até agora aqui os 1.95, tá bom? Então, lembre-se, o long short ratio próximo a 2 aí não é algo bullish, é algo mais neutro para bearish, né? Porque ainda tem muito mais long no mercado. Outro ponto que a gente pode destacar aqui, né? É dava para tentar prever esse candlezão forte aqui de queda que a gente teve? Que, inclusive, a gente vai falar sobre isso, foi um pouco descorrelacionado com o S&P? Eu acho que dava. Por quê? Porque quando a gente teve a nossa pernada para baixo aqui, quando a gente foi testar os 50 mil de novo quase hoje, teve a pernada para baixo, repara aqui, todo mundo acreditou que o preço ia voltar a subir. Então, todo mundo acreditou que isso aqui era um suporte. O long short ratio pumpou. E a partir daí, o que as instituições fazem? Manda o mercado para baixo e estopa todo mundo que entrou. Correto? Então, é basicamente aqui, muito claro, as instituições percebendo que as pessoas entraram errado em long aqui e mandando o mercado para o outro lado para fazer justamente isso aqui. Estopar e liquidar todas elas e elas saírem dos longs e irem para short. Beleza? Ou, no mínimo, saírem dos longs. É o que o long short ratio mostra. Então, bem interessante esse price action aqui, olhando os indicadores de sentimento. Falando um pouquinho agora aqui do nosso indicador aqui do S&P 500. E eu colotei aqui o Bitcoin para a gente ver, enxergar que realmente a nossa correlação ainda continua. Hoje, durante todo o dia, desde o nosso topo, que foi feito basicamente no mesmo minuto, próximo aqui às 11h30, 11h20, topos foram juntos, ou seja, a correlação continua, a gente começa a ver que o preço começou a cair aqui e o Bitcoin também. A gente deu uma descorrelacionada justamente nessa queda aqui, que na minha opinião pode ser explicada justamente por essa questão da análise de sentimento, todo mundo acreditando que o preço ia voltar a subir. Então, a gente tem a correlação, mas a gente não pode esquecer que o Bitcoin tem vida própria. E realmente, a gente vai ter que precisar demonstrar força e se manter acima desses 45.500. Como eu estou no gráfico de um minuto, repara que interessante. Quando a gente tem um movimento aqui que descorrelação no mercado, ele já volta aqui para ficar com uma correlação negativa. Mas, sem dúvidas, a correlação hoje aconteceu muito. A gente deu uma descorrelacionada, na minha opinião, por causa desse price action extremamente bearish que a gente teve aqui, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Beleza, investidores? Outro ponto também que a gente pode destacar hoje é o Fear and Greed voltando do medo que ele estava ontem para a extrema ganância. E a gente estava discutindo com vocês ontem o quanto seria perigoso se a gente realmente tivesse isso acontecendo. Porque aí a gente veria que todo mercado que estava em medo quando o preço estava lá em 45.000 dólares voltaria para acreditar que a gente ia para a máxima histórica. Eu vi isso um pouco nos grupos, eu vi isso um pouco no Twitter. E realmente, esse indicador mostrou muito bem isso. Todo mundo ficou em medo quando a gente estava lá no final de semana. Muita gente deve ter vendido. E quando a gente dá uma pernadinha, a gente foi para a extrema ganância de novo, todo mundo acreditando que ia subir. Então, esse é um sinal aí. Era um sinal, né? Às 9 horas da noite de ontem, que provavelmente o preço ia ter problemas e podia ter uma queda para, quem sabe, a gente voltar para o medo de novo. Então, de novo, estou extremamente curioso para ver como esse indicador aqui vai atualizar. Ele é muito importante para mim. Beleza, investidores? Então, é isso, tá? Eu agradeço a participação de todos. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa nos comentários sugestões de temas que você quer que sejam abordados aqui no canal. Inclusive, as audições que vocês querem que nós analisemos essa semana, tá? Então, é isso. Um forte abraço. E deixa nos comentários. Vamos lá.